Acho que tem diferentes vertentes a serem tratadas para falar sobre massificação da internet, da banda larga no país. Eu acho que o grande mérito que a gente teve com o PNBL foi a massificação. Então a gente saiu de, em 2010 a gente tinha por volta de 30 milhões de usuários, de acessos, não usuários, de acessos de banda larga no país. E hoje os dados do próprio Telebrasil já nos mostram dados acima de 220 milhões de acessos. Se a gente parar e olhar isso em quatro anos, a gente conseguiu algo impensável. Você crescer no período de quatro anos mais do que sete vezes é algo impensável. E a gente conseguiu, sim, massificar o uso da internet, vencer desafios regionais. Se a gente olha os crescimentos, os crescimentos foram maiores nas regiões onde a exclusão era maior, ou seja, na região norte e nordeste do país o crescimento do número de acessos foi maior do que nas regiões onde já havia usuários, o maior número de usuários da internet. Isso foi feito por esforço da iniciativa privada, mas também pela compreensão do governo em proporcionar algumas alavancas para o setor privado poder investir. Então o governo criou regime de desoneração do investimento nas redes de banda larga, desonerou terminais, desonerou comunicação máquina-máquina, criou regime de debêntures favorecidas para investimentos em futuro de banda larga. Então tudo isso, essa parceria pública-privada nos últimos quatro anos permitiu que a gente alcançasse esses números. E se a gente faz a reflexão, e eu acompanhei isso nos últimos quatro anos, o que me preocupa, e quando olho para frente, é o ranking em que nós estamos. Então se a gente for olhar o ranking, a gente conseguiu massificar, talvez nenhum outro país tenha feito o que nós fizemos. Mas se a gente olhar o ranking, a velocidade da nossa conexão da internet, em 2013, em um determinado ranking, o Brasil era o 86º, em 2014, o Brasil passou o 89º. E se a gente considerar que a infraestrutura de telecomunicações no Brasil tem um papel muito maior do que ela tem nos países desenvolvidos, porque a infraestrutura de telecomunicações ajuda a vencer barreiras em outras infraestruturas, infraestrutura de rodovia, de ensino, de cultura. Então as telecomunicações têm esse papel de vencer isso. E aí ela é muito mais importante aqui no Brasil do que nesses países que têm uma infraestrutura muito maior do que o Brasil. Então, olhando dessa perspectiva, e aí lembrando que a gente tem um problema legal. A gente tem uma legislação que hoje é anacrônica. Ela fala para a gente universalizar a telefonia fixa. Então vamos universalizar a telefonia fixa. Isso ninguém quer mais. Até esses dias postei um vídeo muito hilário de um grupo de humoristas no meu Facebook, porque ninguém quer mais o telefone fixo. Mas a lei diz que tem que universalizar a telefonia fixa. Então a gente tem que trabalhar numa perspectiva de colocar a banda larga no centro da política de telecomunicações do país. E a gente vai fazer isso pensando no novo modelo e também pensando em uma alavanca que permita ao país sair dessa posição vexatória. Um país que é o quarto maior setor de telecomunicações no mundo, quarto ou quinto, dependendo do índice que se verifique. E que a gente está em termos de conexão nessas velocidades que a gente está. Então a gente entende que, como elaborador de política, nós temos que criar alguma alavanca. Outra coisa, a gente tem o Fust. A Cláudia falou, se recolhe o Fust, a gente tem que pensar. Como é que recolhe o Fust para a telefonia fixa? Aí não consegue aplicar o Fust porque está vinculado à telefonia fixa e ninguém quer. Então, no Banda Larga é para Todos, a gente teve a oportunidade ontem de fazer uma longa exposição nas sessões técnicas sobre qual é a proposta. Mas, basicamente, o que a gente pretende como meta é chegar ao final do PPA com uma velocidade média da conexão de banda larga do país de 25 megabits por segundo. E aí me surpreende que a gente, nas conversas setoriais que a gente tem, a gente surpreende que determinada entidade, não, chegou a sugerir, não, a gente só vai chegar com 11 megabits em 2025. Aí a gente pega os próprios dados que são publicados mensais pela Anatel, o mais conservador diz que a velocidade média do Brasil hoje está em torno de 9. Então, fica difícil a gente discutir isso. Mas, então, o plano visa, então, chegar com a velocidade média de banda larga em 25 megabits por segundo. E como existe um comportamento natural do setor diante de todas as circunstâncias que a Cláudia já levantou. E eu agrego mais algumas que a Cláudia não mencionou. Em conversa com o setor, o setor me falou assim, Max, o nosso problema hoje se chama energia, câmbio e inadimplência. Esse é o problema imediato. A energia subiu, o câmbio, a gente sabe como está, e a inadimplência subiu. Esse é o problema de hoje do setor, que as operadoras estão vivendo hoje. Para isso, qual é a alavanca que a gente está colocando? Se a gente não fizer nada, ao final de 2018, 2019, a velocidade média da banda larga deve chegar um pouco acima dessa que a gente está hoje. Para chegar a 25, que é a proposta nossa, existe uma alavanca. A alavanca que a gente está propondo é usar os recursos do Fistel para fazer projetos de leilão reverso de infraestrutura para estimular a melhoria da infraestrutura de fibra ótica no país. Porque a gente só vai chegar nesse patamar de velocidade se a gente começar a pulverizar a infraestrutura de fibra ótica nesse país. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir. Um ponto que eu gostaria de mencionar, que a gente mapeou no Ministério das Comunicações. Ah, se chegou com muita infraestrutura no interior do país. É verdade. Nas obrigações do PG-1002,5, tinha a obrigação de fazer backhaul de fibra. Quando a fibra ótica chegava em um pequeno município do país, o tráfego aumentava em cinco vezes. Era um salto. Imediato, só pela chegada da fibra ótica. O maior número de usuários conectando com a fibra ótica. É claro, não é um projeto que é simples de fechar o modelo de negócio. Mas a infraestrutura é essencial para haver demanda. Se não tiver infraestrutura, a demanda não vai surgir. É um gargalo. Vocês vejam hoje, se falou que a neutralidade tecnológica. Neutralidade tecnológica, acredito que a gente é possível fazer um projeto, que seja um projeto equilibrado entre grandes municípios, a gente chegar com um sistema sem fio, em pequenos municípios, chegar com um sistema sem fio, acho que é totalmente viável. Mas nas grandes regiões metropolitâneas do país, isso não é viável. A gente sabe de toda a dificuldade que existe para implantar uma torre de celular em uma grande cidade do país. A gente sabe disso. A gente trabalhou junto para aprovar no Congresso Nacional a lei de antenas para resolver esse problema, mas ele persiste. E o sistema sem fio é um sistema que faz uso de recursos escassos. Ele não vai ter capacidade para a gente alcançar grandes velocidades. Ele é muito positivo para a gente pensar em massificar. Ele cumpriu esse papel, vem cumprindo esse papel. Mas se a gente pensar em um grande salto, a gente não vai conseguir fazer com um sistema sem fio. Vocês vejam hoje. Hoje, as operadoras estão tendo que bloquear. Os operadores estão tendo que bloquear. Vencido a cota de download que existe nos planos de serviço, os operadores estão tendo que bloquear. Tamanho a quantidade de usuários. Isso não é errado. Elas têm que fazer isso mesmo. Errado foi lá atrás. Errado foi lá atrás de ter estimulado esse tipo de serviço ilimitado, etc. Mas estão tendo que bloquear. Então, a gente não pode pensar que o sistema sem fio vai ser uma solução para os grandes municípios brasileiros. A gente tem que pulverizar a fibra ótica. E aí, com isso, a gente está propondo chegar com um sistema de fibra ótica a 95% da população brasileira nos municípios-sedes e a 45% dos domicílios brasileiros focados nos grandes centros. Como vai ser isso? Com leilões de crédito do Fistel. A situação econômica é séria. Ela exige parcimônia. Isso vem sendo discutido em alto nível dentro do governo. O ministro Berzoini vem discutindo isso com a equipe econômica. E a gente tem a perspectiva de ter um dimensionamento em curto prazo sobre o tamanho do programa. Mas, entendo, é só fazendo este tipo de investimento em fibra ótica que a gente vai conseguir sair dessa posição. Outro assunto importante é a gente discutir o modelo. Há uma grande preocupação do setor em resolver essa questão do modelo em curto prazo. Ah, tem que resolver em curto prazo. Eu acho que a gente tem que pensar numa solução que seja uma solução adequada. Se vai ser resolvido em curto prazo ou em médio prazo, eu não sei ainda. A gente tem que formular isso com o setor. O ministério vai organizar essa discussão. Porque ela é fundamental. Fundamental não pela situação econômica do setor. É fundamental porque está na crônica, como eu falei no início da minha fala. A gente está universalizando a lei disso para universalizar a telefonia fixa. E a gente tem que pensar numa política para colocar a banda larga no centro da política de telecomunicações. E a gente tem que pensar numa política de telecomunicações.